O Futebol é uma das atividades que cativa mais os nossos jovens, principalmente os jovens da etnia cigana. Procuram muito o nosso projeto para jogar futebol e aproveitamos para trabalhar outro tipo de competências transversais com eles, como sejam o sucesso escolar, o desenvolvimento de competências vocacionais e realmente o facto disto ser reconhecido e poder eventualmente ser replicado, penso que é muito bom para nós porque acho que é um exemplo de boas práticas e é finalmente um reconhecimento de todo este trabalho que tem sido feito. Para nós é muito importante pertencermos a uma família que promove iniciativas tão louváveis como aquelas que presenciamos aqui ao longo deste dia de trabalho. Portanto, sobretudo, penso que ganham as pessoas que frequentam o Programa Saúl Índia em Tondela e o Centro Municipal de Mais Checa Corrida com esta referência nacional e esta inclusão no mapa de inovação e empreendedorismo social. É um reconhecimento, uma motivação e esperemos também ser uma fonte de inspiração para outras casas de abrigo e para outras iniciativas a nível nacional. Falou-se do aspecto da inovação e da criatividade, o pioneirismo, achei excelente porque também se falou no impacto social que isso tudo tem, como é que se mede e que se controla isso, os níveis de inspiração e de motivação, muito importante. Falou-se também o aspecto muito interessante da ética e da liderança. Por outro lado, a sustentabilidade ao longo do tempo, como é que se mantém a animação e o impulso e a inspiração ao longo do tempo em cada projeto. Estivemos a perceber a diferença entre resultado e impacto, a identificar alguns indicadores e perceber de que forma é que os financiadores e os nossos parceiros querem perceber o nosso impacto e como é que podemos mostrar o nosso valor. Fui facilitador do workshop de replicabilidade e escalabilidade e aquilo que nos focámos foi em trabalhar a questão do empreendedor. O empreendedor é sobretudo o agente dessa replicabilidade ou escalabilidade. É aquela pessoa que toma a decisão, vamos avançar, não vamos avançar. E então trabalhámos muito questões que têm a ver com a própria pessoa. Como é que a própria pessoa vai passar o ADN que ela construiu durante meses, anos, numa organização a outras. Como é que a pessoa vai tomar as decisões sobre replicabilidade e escalabilidade. Não trabalhámos os modelos, mas trabalhámos sobretudo a questão da decisão de replicar. E o que é que a pessoa tem que pensar, que questões tem que pensar sobre replicabilidade e escalabilidade. Portanto, foi sobretudo um agitar deles, não foi um workshop de modelos, foi sobretudo para fazer as pessoas pensar, se eu estivesse em condições de replicabilidade, o que é que eu deveria estar a pensar, que decisões deveriam estar a ser tomadas na minha cabeça. Foi implementada uma estratégia de trabalho de grupo muito interessante. Fomos divididos por grupos, por mesas. E a partir de uma questão inicial, qual a importância do empoderamento na implementação da inovação, projetos de inovação e empreendedorismo. E cada mesa, cada grupo tentou dar uma resposta àquela questão. Claro que éramos 5 ou 6 pessoas e o debate foi riquíssimo. Começámos por definir o que é que era para cada um de nós o empreendedorismo e a partir daí é que tentámos responder à questão. Foi uma partilha interessante, uma partilha de opiniões, de percepções sobre o que é o empoderamento. E daí desenhámos uma resposta para aquela questão. Acho que é fundamental nós conhecermos no terreno as iniciativas de inovação que existem. Existe imensa inovação, como este mapa demonstrou, imensa inovação social a acontecer. Às vezes invisível, às vezes isolada, às vezes sem apoio. Mas há muita criatividade, muita entrega, muito empenho. E às vezes a dificuldade é identificar os melhores projetos e ajudá-los e apoiá-los no crescimento. Agora com este mapa começamos a saber quais são os melhores projetos, quais são aqueles que têm potencialmente mais impacto social. E pode haver agora um conjunto de organizações e instituições que se disponham a ajudar, a apoiar e a desenvolver mais esses projetos. Eu acho que as principais aprendizagens que saem até agora deste mapa foi primeiro que temos ótimas iniciativas no nosso país e que temos que também, antes de mais, as valorizar. Segundo, que há muita aprendizagem que pode ser tida também dos conhecimentos que vieram do terreno, como os problemas que são diligenciados, as principais necessidades das organizações, tanto aquelas que foram reconhecidas como as que não foram. E, portanto, a partir daí seguramente que também há vários planos que podem ser trabalhados. Do nosso lado há uma enorme aprendizagem, também seguramente, de conseguir perceber como é que esta metodologia que foi levada do regional para o nacional tem que ser afinada, tem que ser melhorada, para também dar melhor resposta àquilo que são os desafios do terreno. A ferramenta de competitividade assenta na ideia que um empreendedor social tem como objetivo transformar a sociedade e não só gerar lucro, possa ser apropriado por quem tem o atentor do capital de uma empresa, por exemplo. E nessa perspectiva condiciona todo o comportamento dessa gente. ele não vai fidelizar o cliente, vai capacitar o cliente, ele não vai tentar esmagar os fornecedores, mas vai querer trabalhar com eles para a resolução de problemas que são complexos e multidimensionais e por isso vai gerar a transformação da sociedade. É tão bom estar aqui e ver o final evento da conferência, o MIAGE project. Eu me lembro de ser perguntado em 2008, em outra conferência aqui, que foi o começo desse trabalho de mappar. e, pequeno eu sabia o quão grande e o quão sucessivo esse projeto seria. E eu acho que uma das razões de que é tão sucessivo, uma das razões de que as pessoas estão tão interessadas nisso, é porque ela não descobriu as vidas reales de pessoas, não descobriu como vivem, e não descobriu pessoas muito normais, que estão fazendo coisas muito excepcionais para mudar suas comunidades e para mudar as vidas das pessoas em torno a elas. Por exemplo, existem os fellows da Xoca, fellows da Schwab Foundation, da Skoll, é baseado em indivíduos. Eu acho que em Lisboa vocês deram um passo muito importante, que é mapear as organizações existentes. Ser investigador MIAGE exige alguma resistência, porque nós temos que percorrer muitos quilómetros e temos que ir mesmo à procura das iniciativas. Esta é a base da metodologia ESMAIS, que é estar no terreno e procurar o que existe, mais do que esperar que as coisas venham até nós. Porque muitas vezes estas iniciativas de empreendedorismo social estão tão focadas em resolver o seu problema que não têm tempo para se divulgar. Portanto, nós vamos à procura delas. Este mapa torna-se também uma ferramenta de gestão para as inovações sociais, para o investimento social em geral, fundamental. Daí que, juntamente com a Fundação Gulbenkian, quisemos estar, e obviamente com o IAPMEI, quisemos estar na frente do empurrão a este levantamento, que teve só um começo. Como se sabe, este mapa não inclui Algarve, Grande Lisboa nem Ilhas. Para lá caminhamos em vários níveis. Há várias importâncias, digamos assim. Mas a primeira das quais é nós conhecermos um bocadinho melhor o nosso país. E, portanto, conhecermos aquilo que, por um lado, são grandes problemas e necessidades das pessoas, e, por outro lado, a capacidade da própria sociedade civil encontrar respostas. E respostas próximas das pessoas e adequadas àquilo que são as necessidades das pessoas. E, portanto, eu acho que essa é a principal preocupação e a principal vantagem. Mas depois há outras, como, por exemplo, a possibilidade de nos inspirarmos. Enormíssimas salvas de palmas a todos os estudantes.